Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Já a bordo realizando um test drive nessa nave BYD King, a versão topo de linha GS 2025. Está juntamente conosco o consultor de venda daqui da Alma BYD, localizado na cidade de Botucatu, o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Igor? Tudo bem, pessoal? Maravilha! E a bordo dessa nave. E aí, será que supera o seu grande rival Toyota Corolla em questão de desempenho? Olha aí, pessoal. Olha só que pegadinha rápida. Estamos falando de um carro híbrido plug-in de 235 cavalos. Muito elástico, rápido, um câmbio de uma marcha epsicloidal, sua engrenagem top. Um bom... tem uma boa aerodinâmica em relação ao nível solo, são 12 centímetros. Vamos falar do seu motor. Tem um motor de alimentação, injeção multiponto, 4 cilindros em linha, comando de válvulas dupla no cabeçote, acionamento do comando corrente. Esse é o motor a combustão. 1.5 aspirado, de 110 cavalos, com torque de 13,8 quilograma força a metro. O seu motor elétrico, 197 cavalos de potência na dianteira, com 33,1 quilograma força a metro de torque. Tendo uma potência combinada de 235 cavalos e um torque de 33,1 quilograma força a metro. Carro bem elástico, super na mão, visibilidade excelente ao dirigir, suave ao rodar, isolamento acústico sensacional. E eu sou suspeito a dizer, porque eu tenho um Toyota Corolla, e esse é um grande rival realmente do Toyota Corolla. Entrega a mesma motorização em questão de combustão, pessoal. Porque o Corolla tem um motor de alimentação e injeção multiponto, 4 cilindros em linha, comando de válvulas dupla no cabeçote e o acionamento do comando corrente. Então, é um carro fantástico em dirigir, principalmente na rodovia, um bom espaço interno, até ganha em entre-eixos do Corolla, que o Corolla entrega 2,70 de entre-eixos e aqui 2,71. 4,78 de comprimento, espaço bom também de porta-malas, o Corolla já ganha, são 470 litros do Corolla e aqui entrega 450 litros. Mais um carro divertido ao dirigir, super na mão, entregando airbags frontais, laterais, de cortina. Tem uma autonomia de bateria em questão de recarga de 18,3 kWh, um pouco maior do que o seu irmão, que é a versão GL. A versão GL entrega 8,3 kWh. E o legal que esse carro, ele tem o seu 0 a 100, 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada a 185 km por hora. Sabemos que dá para andar até um pouquinho mais. E o seu motor elétrico, até 140 km por hora. Mais um carro fantástico em questão de conforto, isolação acústica, os comandos multifuncionales de fácil acesso ao volante, uma gigante tela de multimídia, olha esse cluster digital, as informações muito precisas, a qual você consegue visualizar um bom espaço interno. Faltou, na minha opinião, um retrovisor interno fotocromático, a qual entrega no Toyota Corolla. E aqui não tem um retrovisor interno fotocromático. Mas as luzes também presentes em LED, o diferencial a qual não entrega no Corolla, e o acabamento de boa qualidade na parte superior em soft touch. Esse da BE é show à parte, hein, Gustavo? É muito bonito, como todos os modelos da BYG, a gente é meio suspeito falar, mas o acabamento da BYG é muito bonito, muito bem feito, bem diferenciado, é algo que o brasileiro não está acostumado a ver em carros nacionais, e em alguns poucos casos em carros importados. E assim, fora toda a motorização, toda a qualidade do carro, toda a qualidade do acabamento da BYG, o que vale ressaltar nesse carro, é o consumo, né? O consumo desse carro é incrível, costumo até brincar que ele é quase uma moto, né? Porque na cidade, para vocês terem uma ideia, pessoal, ele faz uma média aí no híbrido, 44 km por litro. Sensacional. É muita coisa, é muita coisa. E na estrada ele vai fazer sua média aí de 36, 37 km por litro, porque ele vai utilizar uma velocidade mais constante, então você não utiliza o sistema de frenagem para regenerar a bateria e aumentar a autonomia, né? Mas mesmo assim, o BYG King, ele fica ali no topo entre os 10 carros mais econômicos, né? E ele é o primeiro híbrido que fica ali entre os mais econômicos, porque os mais econômicos são os elétricos, 100% elétrico. Então o King, ele é o híbrido mais econômico, né? Então vale ressaltar muito a economia do King. Fora, com certeza, também a questão de garantia, que a BYG traz também da mesma forma, 8 anos de garantia, 6 anos de garantia do veículo, 8 anos da bateria, né? E todo o suporte que a BYG dá, né, Igor? Porque igual aqui em Botucatu nós temos a concessionária, temos o pós-venda, né? Que tem o departamento de peças. Então assim, todo o suporte, tudo aquilo que você precisa para ter um carro desse, você tem tudo ali de fácil acesso. Isso é importante. Então a BYG, ela pensou muito além de trazer os carros, ela pensou em um contexto geral, né? E os seus carros que entregam toda a qualidade, todo o conforto, toda a economia, como você falou, né? E olha pra chato. É, exatamente. Olha que diversão. Ele puxa muito, né? Muito. E como você falou, né? É o concorrente do Corolla, e o Corolla é um carro já conceituado, né? Um excelente carro também, né? Sim. É, mas aqui a gente tem mais tecnologia, você tem mais economia, você tem um acabamento mais sofisticado, né? E é um páreo bem duro aí pra Toyota conseguir aí revolucionar novamente com o Corolla, que vai ficando cada vez mais pra trás na parte de tecnologia. Sim, é verdade. É difícil, como citou o Gustavo, pessoal, é difícil de falar porque eu sou proprietário de um Corolla, sou muito feliz de ter um Corolla na garagem, o carro é sensacional, em questão de segurança, qualidade, com a entrega na sua mecânica. Mas esse carro aqui também está de parabéns à construção. É um carro novo que chegou no Brasil, ainda é uma marca nova pra nós aqui. Lá fora já tem há muito tempo a BYD, mas assim, o conceito desse carro, a projeção, a tecnologia, a qual tem embarcada nesse carro, é fantástico, pessoal, carregador de celular a reprodução, o carro está muito tecnológico e anda, ó. Não parece que esse carro é híbrido. Muito na mão. E tem algo interessante que eu gosto desse carro, por mais que tem os modelos dos Toyota, Corolla, agora, Gustavo, a suspensão traseira do Corolla vem o Multilink, mas aqui é eixo de torção. Na minha opinião, pessoal, o eixo de torção é o melhor. Em questão de curva, aderência, o carro fica muito mais na mão, porque a roda, ela adere realmente ao solo. E o custo-benefício, né? Olha só a puxadinha, exato. Olha, olha que excelente isso, pessoal. Na mão, ó. Calma, muito interessante. E voltando à questão da suspensão, o custo-benefício, né? Porque se você pegar a manutenção do Multilink, é bem mais caro, né? Sim, porque você tem que fazer alinhamento, tem toda a parte dos braços oscilante, então tem que estar ali sempre apertando o parafuso. Vários reajustes, a pautena dianteira também, né? Exatamente. E aqui o eixo de torção já não tem esse problema. Eu vejo como custo-benefício esse carro, e fora em questão de autonomia, qual você situa. Agora, aproveitando aí o momento, né? Aproveitando que você já teve um pouco de experiência com o carro, vou fazer uma pergunta para você. Sim. É que eu tenho certeza que vai ser uma pergunta muito difícil de responder. Você, como proprietário de um Corolla, né? Um XI, né? Um XI. Você compraria, você trocaria o Corolla, compraria um BMW aí de um IGS? É, pessoal. E aí? Respondo ou não respondo? E aí você, pessoal? Você de casa? Você trocaria o seu... Você que tem um Corolla? Seu Corolla, você que tem um Corolla, você trocaria o seu Corolla para um BMW aí de King? Daí a pergunta. Deixa aí no comentário a resposta aí, que eu vou ler todos, hein? Eu vou ler todos. A experiência aqui é fantástica. O que é esse carro? Eu não sei, Gustavo, ainda você me pegou de surpresa. É uma... É uma pergunta muito difícil, mas... Ou seja, o comparativo entre os dois está muito um igualado ao outro. É assim, vai muito de gosto agora, mas os dois... E esse aqui está muito... A briga está muito grande. É um páreo duro, né? É, é difícil de responder, mas aqui está sensacional a qualidade desse carro. Gostei. Lógico, se no futuro, principalmente, se o Corolla sair de linha, viu, pessoal? Se o Corolla sair de linha, o King, como chegou aqui no Brasil, irá ficar. Então, já é uma compra que realmente eu fazeria sim. Porque aí o Corolla iria sair de linha e aqui uma compra certa. Olha só. Vai de um... Vamos dar uma puxadinha. Não dá nem tempo do concorrente entrar na frente. Olha aí. Ele já fica assustado. Olha que top. Como faz curva. Adere muito bem. Suspensão dianteira independente de McPhilson. Traseiro eixo de treção. Freios. ABS nas quatro rodas. Sendo freio e disco ventilado dianteiro. Disco sólido traseiro. E é um carro fantástico. Estamos numa subida, pessoal. Três a bordo. E o comportamento do carro híbrido. Excelente. Pisou a resposta. Ela vem de imediato. Olha aí. Que top. Um carro super na mão. E faz curva, hein, Gustavo? Faz curva. Olha aí. Que legal. Tem um motoqueiro já falando. Deixa o King passar. É o rei. É o rei das ruas. Bom, pessoal. Não tem pra ninguém. Carro é andador. Estamos falando de uma potência combinada de 235. Cavalos e telástico. Não dá nem pra perceber, Gustavo. Quando o motor sai da combustão e entra o elétrico. Volta para a combustão novamente. Isso. Muito difícil porque o isolamento acústico, né? O isolamento do motor. Ele é tão bem feito. Ele é tão bem preparado. Você não consegue ter essa diferenciação, né? Do elétrico que não faz barulho com o motor, com o seu rano. Então, assim, é um... É muito combinado mesmo. É assertivo. Exatamente. Top. E você pode ver que a gente tá um piso regular e não tem aquele barulho de plástico. Não, de vibração. Não tem nada, né? E olha que tem acabamento aqui interno e plástico, ó. Tem, tem. Mas a isolação acústica, excelente. Gostei ao dirigir esse carro. Sedã. Índice de vendas hoje no mercado. Um carro que realmente é essa marca. Bio ID. Sou suspeito de dizer que recentemente, vocês que nos acompanham aqui no canal. E você que tá chegando agora novo. Já por gentileza, se inscreva. Deixa seu like. Seu comentário. E eu, agora, recentemente, menos de um mês, adquiri o Bio ID Dolphin Mini de cinco lugares. Um carro também, carro-chefe hoje da Bio ID e que está vendendo muito, hein, Gustavo? Vende, vende muito. Na verdade, no nosso estoque de Botucatu, acabaram todos os Dolphin Mini. Nossa. E assim, com 20 dias de concessionária aqui, nós vendemos quase 30 carros aí. São muitos carros. Top. Botucatu ficou aí no páreo dos top 10 das concessionárias Bio ID. Do Brasil, né? Então, assim, é um carro de qualidade que tem um preço muito bacana, que entrega tudo, né? E é só sucesso, né? E não tinha outro caminho a não ser vender muito bem, igual está acontecendo com os carros da Bio ID. E hoje, o Bio ID King, na versão topo de linha, está sendo quanto? 187,800. Legal. Tom. Excelente carro, pessoal. Carregador de cenário de condição, todos os comandos de fácil acesso. Você pode utilizar o modo somente elétrico dentro da cidade, a qual tem uma autonomia até quanto? Para rodar dentro da cidade somente motor elétrico. O GS, ele roda em torno de 100 quilômetros. Legal. 100 quilômetros. Muito bom, hein, pessoal? E o HEV, que entra o motor híbrido, a combustão, com elétrico junto. Frente de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático de uma zona e a climatização aqui interna é excelente, hein, pessoal? Gera bastante. E fora o acabamento é bem aprimorado, gostei ao dirigir o Bio ID King na versão topo de linha. Eu convido a todos vocês, vocês que queiram conhecer esse carro em detalhes, vou estar deixando nas cards esse carro em detalhes, a qual eu já fiz aqui na Alma Bio ID, localizado na cidade de Botucatu. E olha o seletor do câmbio, pessoal. Que legal para jogar na ré. Olha que qualidade de câmera de ré, a sua projeção, as linhas, a iluminação, ela é muito viva e precisa ao estacionar. Muito legal. Top demais. Gostei desse carro. E eu deixo na descrição do vídeo, telefone e contato do nosso amigo e consultor de vendas, o Gustavo. Um excelente profissional. E eu falo para vocês, as condições a qual ele faz para você tirar um Bio ID da loja, não tem como você não andar de Bio ID, pessoal. Você que está próximo da região da cidade de Botucatu, venha, conheça do carro, faça um test drive, que é uma excelente máquina de aquisição. Olha, esse carro eu gostei. Foi um dos primeiros sedãs que eu estou apreciando agora. Eu vendo com os olhos diferentes depois do test drive, hein, Gustavo? E você não me respondeu a pergunta ainda, eu vou ficar te cobrando até você decidir. Ok. Não, a briga é grande. A briga é que eu sou apaixonado pelo Corolla, pessoal. Deixa nos comentários. Você também não curte o Corolla? O negócio é bom demais. Mas assim, esse carro está de excelente construção. Vale a pena, sim, na minha opinião. Você investir R$ 187.800. É uma nave e está de parabéns. Mais um carro construído pela Bio ID. Sensacional. E eu acredito que certamente é um líder de vendas hoje de sedã no mercado de híbridos e sendo plug-in. Excelente qualidade a qual está entregando no Bio ID King. Um carro excelente. Mas uma coisa eu falo, pessoal. Mesmo eu tendo um carro 100% a combustão, esse é um híbrido. Geralmente nós temos em mente que o híbrido é um carro lento. Sim. Somente para andar na cidade. Exatamente. Mas engano, hein? Faça um test drive. Isso aqui anda muito mais do que uma combustão. Com certeza, se eu andar com o meu Corolla 100% a combustão, esse aqui vai muito além à frente. Vai ter vantagem. Não tem como eu buscar. Todos os modelos elétricos, né, Igor? Você tem o elétrico, o híbrido, você colocar do lado, pelo menos da Bio ID, você colocar qualquer carro com combustão do lado, dificilmente eles vão pegar. Eu acredito. Muito difícil. Muito difícil. Excelente construção. Gostei do carro. Pessoal, deixo na descrição do vídeo o telefone e contato do nosso amigo e consultor de vendas, o Gustavo, aqui da Alma Bio ID, localizado na cidade de Botucato. Sempre traz conteúdo aqui conosco no canal, sua participação e ele que me vendeu o Bio ID Dolphin Mini de 5 lugares 2025. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário e muito obrigado, Gustavo, pela sua presença mais uma vez. Sempre um prazer. Obrigado, viu, meu irmão? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e agora dá todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui. Um forte abraço. Obrigado. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau, tchau.